Algumas imagens estão sendo compartilhadas na internet que parecem mostrar alguns detalhes do cenário do filme do jogo. Bom, como sabemos, não é mais novidade que Minecraft vai produzindo o filme. Na realidade, é o que tu indica, essa produção já iniciou, pois temos aí uma boa parte do elenco já divulgado, temos aí muitas informações sendo comentadas e o mais interessante de tudo é que a previsão de lançamento é no dia 4 de abril do próximo ano, ou seja, a partir deste momento, já falta menos de um ano. E apesar desse ser um prazo aparentemente longo, não é bem assim, tá? Produzir um filme não é fácil, tem vários detalhes, mas ao que tu indica, a produção já foi iniciada. Então bem, vamos agora conferir algumas dessas imagens que eu falei logo no início que estão sendo compartilhadas. Tem algumas árvores diferentes que chamaram minha atenção, tá? Então bem, vamos conferir agora como é que as coisas estão acontecendo. Vamos lá! Então bem, pessoal, estou aqui no Twitter e vamos iniciar conferindo essa publicação, que foi feita por esse perfil chamado Josh Spacey, onde ele falou o seguinte, olha só, eu traduzi e ele falou isso aqui. Encontrei mais alguns adereços do set de filmagem do Minecraft. Aí temos aqui uma imagem nesse lado e outra imagem nesse lado. Em ambas imagens temos aqui uma árvore, tá legal? Que tá feita aqui, olha só, de verdade, só que é com visual quadrado. Temos aqui, olha só, o tronco, né, o caule, temos aqui as folhas e temos até aquelas vegetações que ficam aqui na parte lateral, penduradas, que servem para o jogador subir, cara, tá bem interessante. Bom, e o mesmo perfil fez mais algumas publicações. Essa outra aqui ele já falou o seguinte, parte de uma parede de pedra encontrada para o filme Minecraft. Aí temos aqui, olha só, duas imagens, uma nesse lado e uma no outro lado, onde temos realmente uma textura de pedra, tá? Tem até um pouco de musgo aqui, como se fosse vegetação e parecem ser realmente elementos, tá, do filme. Já nesse outro post, o Josh falou o seguinte, um vislumbre de como os adereços de cenário do filme Minecraft são feitos. Aí temos aqui algumas pessoas trabalhando, tá, realmente fazendo esses itens, tá, no caso, essas árvores. Temos aqui uma árvore que está, olha só, virada, tá, como se estivesse sendo detalhada, sendo produzida. E o interessante é que a escala da árvore está numa escala de tamanho real, ou quase isso. Notem que aqui tem uma pessoa em pé e aqui tem a árvore que está virada. Já aqui temos, olha só, alguém fazendo, parece o início da produção, onde temos algumas telas, o que deve ser a parte da sustentação da árvore. Claro, depois tem ela preenchida, ela realmente, digamos que, fica mais forte, mas aqui parece ser o início de tudo. Já aqui temos uma árvore pronta, tá, nessa imagem e também nessa outra imagem, inclusive. Essa folha aqui, cara, eu não me recordo de existir no Minecraft, tá. Não sei porquê, me lembrou a Mubum, que foi aquele mob que passou por de voltação, mas que acabou não vencendo. Mas bem, temos aqui, tá, essa árvore que está com essas flores aqui. Essa outra até tem aqui uns pontinhos amarelos, só que ainda estão no início, já aqui parece que está florida mesmo. Mas bem, temos essas árvores, aqui tem o pessoal empurrando, mostrando que a árvore é realmente grande, tá. Está quase na escala real, ou na escala real, bem interessante também. Bom, e outro post que temos é essa aqui, de algumas árvores caídas, tá. Onde ele falou o seguinte, conjunto de adereços que encontrei perto do estúdio de cinema, onde o filme Minecraft está sendo filmado. Olha só que interessante. Aí temos aqui algumas imagens, tá, são três imagens dessa árvore aqui. Ela está virada, está caída, mas galera, parece muito pesada. Parece ser feita de ferro, tá, ou algo realmente bem robusto. Notem que aqui nessa imagem dá para ver as telas, e é realmente isso. A produção parece já ter iniciado, tá. Esses itens, esses adereços de cenário, parece que eles já estão prontos. Então provavelmente a coisa já está rolando, e nesse momento já deve estar bem evoluído. Ah, e alguns perfis brasileiros estão falando sobre esse assunto. Minecraft Portal divulgou essa imagem, ele falou o seguinte. O gente, uma nova árvore para o filme live action de Minecraft foi divulgada. Aí temos aqui aquela árvore, tá, realmente bem florida e bem bonita. O perfil comunidade Minecraft também falou sobre esse assunto. Ele colocou aqui mais algumas imagens, e ele marcou aqui, olha só a fonte, que no caso é o Josh Spacey, que eu falei logo no início, tá. E temos aqui algumas imagens realmente das árvores. Bem, e de volta aqui no Minecraft, como podemos conferir, as coisas estão acontecendo. E isso é ótimo, tá. Esse filme do Minecraft é cometado e é pedido, aguardado há muito tempo. Teve, digamos que, alguns adiamentos, cancelamentos. Só pra vocês terem ideia, desde a época do Notch, esse filme já era cometado, mas nunca saiu. Parece que sempre acontecia alguma coisa. Mas dessa vez, o negócio já iniciou e deve ser realmente finalizado. Bom, e para quem não sabia nada sobre essa questão do filme do Minecraft, até o momento, o que se sabe, o que é muito cometado, é que o filme será live action. Ou seja, deve ter pessoas de verdade, mas com a proposta, com o visual do Minecraft. A gente não sabe ao certo ainda como é que as coisas vão acontecer, tá. O que sabemos até o momento é que realmente essa questão live action deve acontecer, que é uma coisa que não agradou muitas pessoas. Para algumas pessoas, o filme sendo uma animação poderia ser melhor, ou alguma outra forma. Enfim, vamos aguardar. Pode ser algo misto, pode ser um tipo de live action. Aí pode ser, quem sabe, uma parte de animação. Enfim, vamos aguardar. E qualquer novidade que eu souber, eu falo aqui no canal. Lembrando que daqui até o final do filme, até o lançamento, devemos ter mais informações, mais imagens, que o pessoal aí pode compartilhar. Detalhes de produção, para saber como é que o filme realmente vai acontecer, tá. O visual e tudo mais. E além disso, devemos ter o trailer, que deve ser lançado antes do filme, como geralmente acontece. Bom, mas agora para finalizar, na sua opinião, o que é que você está achando disso do filme? Está empolgado com o filme? Sim ou não? Escreve aqui nos passos de comentários, só para eu ter uma ideia, tá, do que você está aguardando esse filme, das suas expectativas. Escreve aqui nos passos de comentários. Ah, e claro, se vocês souberem de mais algum detalhe também, tá, sobre o filme, podem ficar à vontade para comentar. Lembrando que foi, digamos que comentado há algum tempo na comunidade, um detalhe sobre a possível história, a sinopse, o enredo do filme. E ao que parece, a história vai contar uma época antes da origem do Minecraft, antes da criação. Não deu para entender muito bem, tá. Isso realmente foi algo que estava sendo muito compartilhado na comunidade, mas parece que a história contada vai se passar antes dos acontecimentos do Minecraft. O que ficou confuso, tá. Não entendi muito bem, então vou seguir atento. E qualquer novidade que seja realmente divulgada, eu falo aqui no canal, beleza, pessoal? E também, se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se. E também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa, até o próximo vídeo, falou!